Vamos mudar de assunto completamente agora, chegou o quadro na oficina. E aí, tudo bem? Já está preparado para saber mais sobre o motor do seu carro? E você que ainda não tem um, mas está pensando em comprar, não saia daí, porque desde a semana passada a gente está explicando mais sobre o que podemos chamar de coração do carro, o motor. Então essa informação vai ser bastante útil para você também. Na semana passada, o nosso especialista falou sobre as válvulas que ficam na parte superior do motor. E hoje ele vai explicar como funciona a parte inferior. A gente vai começar pelas peças que são essenciais para fazer o carro andar. No bloco, que é a parte inferior do motor, se localizam muitos componentes importantes para o funcionamento do mesmo, como pistão, biela e virabrequim. Além desses componentes, outros componentes de atrito, que sempre que você for fazer uma retífica de motor precisam ser trocados, também se localizam lá, que são as bronzinas de biela ou de mancal e os anéis, que ficam ali no pistão. Para uma boa vida útil, é necessário a manutenção preventiva. Desde as mais simples, como troca de óleo no período especificado, com o lubrificante correto para o seu veículo, além, é claro, de um combustível de boa qualidade. Você viu aí que o Lucas Lima falou da manutenção preventiva. Agora, presta atenção porque ela é tão importante. Se a manutenção preventiva do seu veículo estiver sempre em dia, o motor pode rodar acima de 100 mil quilômetros, sem precisar de retífica ou de você estar levando no especialista para estar olhando esses componentes internos. Pode estar chegando a 160, 180, em alguns casos, passar de 200 mil quilômetros sem que você precise abrir o motor para uma retífica. Você também já percebeu que nós ouvimos a palavra retífica várias vezes, né? Esse procedimento nada mais é do que o processo de reconstrução do motor do veículo. Isso é necessário quando as peças já estão desgastadas, por exemplo. Então, com a retífica, elas voltam a ter as características originais e, assim, o motor fica 100% eficiente. O processo de retífica de um motor é um processo feito com máquinas operatrizes, com o intuito, a finalidade de eliminar folgas existentes do motor, desgaste excessivo de algumas peças, empenamento também. São feitas por especialistas, técnicos, geralmente com cursos de metrologia, entre outros cursos aí, que é para o motor sempre sair de lá no vinho de folha. Resta saber agora como é possível perceber quando as peças da parte inferior do motor precisam passar pela avaliação de um especialista. O consumo de óleo no motor passa a ser muito maior quando o mesmo está desgastado, certo? Então, se você estiver verificando sempre que o seu óleo anda baixando, sem algum motivo específico, é hora de levar ele em uma oficina. O alto consumo de combustível também avisa o condutor que tem algum problema ali no motor, certo? O excesso de fumaça saindo no escapamento também é uma coisa importante que muita gente deixa passar. O barulho excessivo também das peças internas, dos componentes internos do motor, deve fazer o condutor ligar aí o alerta e procurar um especialista. Além também do superaquecimento, o condutor deve estar olhando sempre no termômetro interno do seu veículo a temperatura ideal, que é em torno de 90 graus. Acima disso, algum componente do motor pode estar comprometido e através aí de um efeito dominó comprometer outros componentes. Eu espero que essas duas semanas que a gente falou sobre o motor do carro tenham te ajudado bastante, viu? Afinal, o motor é o coração do veículo. E se ele está bem, tudo funciona bem. Eu te espero na próxima quinta-feira, aqui no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. E sempre na internet, é só acessar o nosso portal usbtinterior.com. Lá você pode rever as informações de hoje e ainda tem uma dica a mais do nosso especialista. Porque aqui no SBT Interior, você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho